Eu solicitei a senhora Jalviana, a diretora do Instituto, que, por haver-se uma discussão relativamente a este tema, com a forma transversal, ecodistante e com seu a garantia de que não haveria lógicas de interesse partidário que pudessem estabelecer um debate que está na oportunidade. Este ciclo de debates que tem a ver com o Estado, que muitos de nós temos ouvido discutir e nem sempre da melhor forma, normalmente declina-se o tema Estado para saber de onde é que ele deve sair e nós quisemos tratar isto como se fosse discutido com um orçamento de base ou seja, é necessário, e daí o tema ter Estado, é importante ter Estado, agora verificar o que é que ele deve estar na nossa sociedade, na nossa companhia de oradores de hoje. É um garante, com a sua polifocitada presença, que é na zona de conhecimento, que é na zona da comunicação social, e também da governação, garante-nos que podemos ter aqui mais algumas pistas e eu despeço também a respectiva apresentação, agradecendo, em nome do Ministério da Defesa Nacional, a disponibilidade para participarem neste debate, darem mais este contributo cívico de um ano muito importante, que é um ano eleitoral e que, de facto, ser um ano eleitoral deve-nos ainda dar uma consciencialização maior daquilo que é a nossa intervenção no destino do nosso país, como disse, de uma forma que tem de ser a garantia da equidistância, da isenção, a imparcialidade, mas que, seguramente, contribui para que cada um de nós, de forma mais esclarecida, possa escolher também as suas opções quando tem de fazer aquilo que é a arma do povo, ou seja, o exercício do direito de voto, que também não devemos deixar que seja desqualificado, como às vezes parece que não é sequer desqualificado, quando em causa é aquilo que é o processo e não devemos deixar que seja desqualificado, que também não devemos deixar que seja desqualificado.